Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Nesse domingo foi realizada a última etapa do concurso público do Estado. Mais de 66 mil candidatos fizeram as provas de nível superior. Ruas com trânsito fluindo normalmente, concurseiros chegando aos locais de prova com tranquilidade e antecedência, nomes nas listas e fiscais devidamente preparados para receber os candidatos. Foi assim que transcorreu a terceira e última etapa do concurso público do Estado. Para Hugo, candidato à vaga de delegado, que veio do Rio de Janeiro, a organização dessa vez amenizou o fiasco do certame anulado em novembro do ano passado. A prova de manhã foi bastante civilizada, né? Da outra vez, infelizmente, não tiveram o mínimo de respeito com o candidato. Essa já foi bem melhor, já vi uma coordenação muito mais eficiente. Um dos únicos problemas registrados no período vespertino foi com relação ao material de consulta. No período da manhã, os candidatos puderam usá-lo durante a prova. Já à tarde, o uso não era permitido. Mas o problema logo foi resolvido e os candidatos puderam deixar os códigos em uma sala reservada. Bolsas e malas também eram proibidas, mas logo acabaram sendo liberadas. Sorte do candidato Bruno, que também veio do Rio e do local de prova e ir direto para o aeroporto. Eu achei aí uma falta de igualdade aí. O pessoal pôde entrar de manhã e agora, na parte da tarde, sem coerência nenhuma, sem regra nenhuma esse concurso aí. Os portões fecharam pontualmente às duas horas da tarde e, nessa escola, nenhum candidato chegou atrasado. 66 mil candidatos fizeram a prova nesse domingo em 110 estabelecimentos de ensino. Segundo um dos responsáveis pela realização do concurso, correu tudo dentro da normalidade. A avaliação é muito positiva. Nós tivemos uma estratégia rígida a ser perseguida. Tínhamos nossos objetivos muito traçados quando da organização deste concurso e podemos agora, nesta última fase, chegar com a sensação de dever cumprido. E o comitê organizador fez hoje uma avaliação geral do maior concurso público já realizado no Estado. Com o fim das provas do concurso ontem, o governador e o comitê organizador se reuniram hoje para apresentar o balanço do maior concurso público já realizado no Estado. Blairo, que pretendia se afastar do cargo no final do ano passado, explicou que adiou sua saída para poder corrigir os erros do certame, que foi motivo de confusão, polêmica e denúncias no ano passado. Eu não poderia sair do governo com um problema tão grande quanto aquele em aberto. Então, tive que reavaliar a minha posição. Não vou sair amanhã porque o dia 31 também já está próximo. Mas agora eu posso dizer que estou com a minha missão cumprida, com o meu compromisso pelo menos cumprido dentro do governo, de concluir esse concurso público e não deixar nenhum restício de qualquer problema para trás. Dos 273 mil inscritos para as mais de 10 mil vagas, 219 mil compareceram no dia das provas, confirmando quase 23% de abstenção. Segundo o secretário de administração, os candidatos devem conhecer o resultado em breve. A previsão é impostar os novos servidores em 40 dias. Esse concurso é estratégico para o governo e o governo estava necessitando dessa vaga. O governo do Oblaro Marge já mencionou que o governo precisa dessas vagas e precisa de muito mais servidores. Então, nós não ouvidamos esforços, nem orçamentários, nem de qualquer outro ponto de vista, para que o concurso fosse realizado porque precisamos do preenchimento dessas vagas. O comitê organizador foi unânimo em dizer que os problemas do início serviram como exemplo, mas que encerraram o concurso com sucesso e um custo alto. O valor estimado inicialmente era de 12 milhões, mas o orçamento terminou em quase 15 milhões de reais. O Estado chegou à conclusão de que haveria necessidade de fazer isso daí para primar um pouco mais pela segurança do concurso e a garantia para os concursantos que não teria problema nenhum com relação à impressão das provas. Por isso, nós optamos por fazer algo diferente. A Unemate tinha condições de fazer impressão no próprio prédio dela, mas nós optamos por uma decisão colegiada do Conselho e impedir para que fosse feito fora. Porque naquele momento havia as denúncias da fraude e nós não queríamos correr o risco de qualquer tipo de contaminação no primeiro momento.